Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana Luisa com mais um episódio de Branca de Neve do Desafio das Princesas Disney. Então, já estou começando aqui com um monte de coisa para fazer ou não. E anunciou também que é aniversário da... deixa eu ver... da Cindy. A Cindy vai virar uma bebê, uma toddler. E já estamos no segundo trimestre, o que quer dizer que a gente pode ver se é um menino ou uma menina. Só vamos esperar o nosso príncipe chegar e a gente já faz isso. Enquanto isso, a gente pode ensinar os cartões títicos para a nossa filha. Ela é um que está acordada também, né? Olha aqui, barricona da nossa Branca de Neve. Então, agora vamos ensinar um pouquinho de cartão didático para a nossa filha. E eu, enquanto o príncipe, come um pouco de panqueca. Eu não estou com muita pressa também, porque... Ainda tem que chegar no terceiro trimestre e quando chega no terceiro trimestre demora um pouco, né? E já temos três bebês para cuidar e mais um recém-nascido que vai ter que crescer hoje também. E a gente tem que fazer as nossas filhas crescerem no troninho, na comunicação, na imaginação, no movimento, no pensamento, tudo. Porque vai ser aniversário delas daqui a um dia. E eu ainda não cheguei no nível 5. Então, vamos focar nelas também, nas gêmeas. O que ela quer comigo? O que ele vai fazer? Verificar o bebê. Ela está bem também. Eu vou colocar ela para dormir. Você pode clicar, você deve ver. Né? Limpa aqui. Limpa aqui. Guarda aqui. E então a gente pode ir lá ver o ultrassol. Que bonitinho. Vamos pegar o ultrassol aqui para a gente visitar o ginecologista com ele. Ele vai, né? Não? Eu nunca sei quando estou colocando, não. Eu acho que ela vai sozinha. De votar planos de ação da vizinhança. Eu nunca fiz isso, então vamos fazer pela primeira vez. Liana Nigheta está perguntando se eu quero ir à casa dela para passar o tempo. Não. Eu tenho 4 filhas para cuidar aqui. Então não. Opa! Nenhum plano de ação da vizinhança foi colocado em vigor até agora. Vamos votar. Eu não tenho pontos de influência. Ai, eu não posso votar. Não está bom, não. Não sei nem o que eu tenho que fazer para votar. Vamos tomar uma ducha. Ou não, né? Pode acordar suas irmãs. Não, troca a fralda aqui. Poxa vida, acorda todo mundo. Tá, vamos cuidar das nossas filhas mais velhas. Eu ia falar com a outra, mas deixa ela brincando aí. Essa aqui é mais importante, porque ela vai crescer. Tá tudo no nível 2, então vai ser bom ajudar a crescer aqui. E nós temos que ler para a nossa filha também. Vamos ler um nível para ela, né? É a Apple. Ler para beber. Pelo tanto, Marte e Apple. Vou ler para ela, né? A Branca voltou. Foi, Branca. E peguei a filha errada. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Branca, lê para sua filha. Vamos pegar a Apple, que é mais fácil. Perdi para ler livro. Homem de Maxis. Branca. Ok, vamos ver se é um menino ou uma menina. Aqui. Vamos pausar um pouco. Pegar aqui a Branca de Neve. Estão preparadas? Ué. 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 Cadê o ultrassom? Não deu certo? Eu levei ela para ver o ultrassom e ela não pegou o ultrassom. Ou ela fez e não trouxe para cá. Falta 9 horas. As crianças tudo vão para a creche. Nem vou mexer muito porque vão tudo para a creche, não é? Aproveita que você está aqui e conserta. Porque aí ela se pode brincar. E aí, filha, onde você vai? Aí você vai brincar. Tá bom. Agora vocês podem brincar na casinha de bonecas. Isso aí, filha. Tem que brincar um pouquinho aqui também. A Emma já tem bastante até. Mas não o suficiente, né? Pronto. Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. Mas ela não está trazendo ultrassom. Por que ela não está trazendo ultrassom? É, gente. Estou achando que não vai ter ultrassom mais para a gente descobrir o que é o sexo do bebê. Então, vamos descobrir, olhando pelos mods. Aqui, ó. Estão preparados para saber o que é o bebê da Branca de Neve? E é um. E é dois. E é três. E já. Calma aí. Calma. Não é possível. Isso não é possível. Ela está grávida de três meninos e três meninas. Isso porque ela já tem quatro filhos. Qualquer parte dos sete anões que ela não entendeu. Não. 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 Ela vai ter seis, sete, oito, nove. Ela vai ter dez filhos. E os sete anões? Não vai ter sete anões? Não. Isso está errado. Não acredito, mano. Não acredito que ela vai ter três meninos e três meninas. Meu Deus. Eu vou ser uma coelha, menina. Ser uma coelha. Estou numa coelha. Não tem onde eu colocar a criança. Você tem que estar triste mesmo. Porque ela vai ter três meninos e três meninas ao mesmo tempo. Eu estou ferrada. Eu estou muito ferrada. Já posso desistir desse jogo? A Branca, por que você está fazendo isso comigo? Branca. Não é a tua que não aparece no ultrassom. São seis bebês. Ah, não. De novo, bebê. Ah, já estou até me preparando aqui. Gente, eu não estou preparando nada. Eu estou ferrada. Eu vou crescer essa criança aqui também. Deixa eu dar comida para ela e depois eu cresço ela. Aí amanhã é o aniversário das gêmeas. Eu já não quero ter mais bebê. Eu desisti. Eu achei que era só uma menina, mas não. Já é três meninos e três meninas. Nós vamos ter sete meninas e três meninos. Nossa, estou muito arrependida, mano. Estou muito arrependida de ter engravidado a Branca. Ó, encantador. Ó, encantador. Então, gente. Eu dei uma repaginada aqui rapidinho. Porque, né? De nível de seis bebês. Então, eu já coloquei as seis camas aqui rapidinho. Dois, quatro, seis camas. E coloquei as camas das meninas aqui do lado. Que são quatro, né? Fiz uma coisa bem rápida, né? Tentei. E também mudei a nossa querida Cindy. Olha que coisinha fofa, nossa querida Cindy. E eu não estou preparada para isso. Vou até pausar aqui porque eu me perdi um pouco. Aqui no meio das coisas, né? Vamos colocar essa aqui para dormir. Ai, gente. Eu não estou preparada para isso. Essa aqui já está dormindo. Meu Deus do céu. Filha. Pegar um pouco de comida. Esquece. Você também quer um pouco de comida. Você quer dormir? Dorme um pouco. E é isso. Não estou preparada para isso. E ainda tem as plantações que estão muito, muito ruim. Eu sei que agora uma delas vai ser a Cinderela. Com certeza. Não sei qual, mas vai ser. Ai, como que eu vou dar atenção para 10 bebês, mano? Não tem como. Já está muito difícil cuidar de 4. Imagina 10. Vai dormir, vai. Olha o outro que é. Está cansado. Está cansado. Vai ter todo mundo dormir agora. Vamos ver nossos filhos dormindo. Não tem mais nenhum recém-nascido. Por enquanto, né? Gente, a brinca de neve pode dar luz a qualquer momento agora. Eu vou entrar em desespero. Como que 6 crianças cabem nessa barriguinha. Isso porque quando ela estava grávida de um só, a barriga dela estava assim. E agora que ela está grávida de 6, a barriga dela ainda continua pequena. Tinha que ser muito maior do que isso para 6. Ai, é o dia do aniversário das meninas. Os meninos vão crescer. Vamos fazer uma festa pirata. Mas a gente não conseguiu o suficiente aqui. Mas enfim, a gente tem que fazer uma festa pirata para nossas filhas. E cuidar dessa horta. Ih, está morta, irmã. Está morta? E a nossa filha acordou. Que se quer... Como assim já? Não vou parar de me desistar. Como assim? Se é só um bebê. Antes você vai... Então tá, né? De onde você vai? Onde é que você está aqui mesmo? Por que você não aproveita e vende tudo? A Apple precisa tomar banho. Dá o banho. Dá o banho de espuma na Apple. Filha. Sei lá. Vou dançar. Vou fazer qualquer coisa. Só não fica aqui. Só não fica aqui. Estou só pensando aqui como que eu vou cuidar dessas crianças quando eu nascer os seis. Porque criança não pode ajudar a cuidar de bebês. Então, estou ferrado. Todo mundo come pipoca agora porque eu não estou a fim de fazer comida. Pelo menos não no momento. O Paty queria pegar sua filha. Aqui, ó. Vai preparar... Preparar o grude fino. Bolo. Porque a gente não sabe das suas filhas. Meu Deus, eu estou perdida. Tá ok. Vamos fazer crescer um pouco. Vamos estudar fórmulas. Você está comendo, né? Mas vamos fazer fórmulas também. Aí você pode ensinar um pouquinho de coisinhas para a sua filha. Para ela aprender mais, né? Está quase nível cinco aqui. Tudo certo. Vamos ensinar cartões didáticos para a nossa filha aqui também. Vamos ensinar os animais. Porque ela já chegou ao nível cinco aqui de pensamento. Então, eu tenho que aprender a comunicação. Essa é a nossa filha que ainda está muito longe. Infelizmente. Eu devia ter levado mais a sério quando eu era só as duas. Agora a vida está um monte. Difícil. E essa aqui? Olha, atenção. Poxa vida. Coitada da menina. Cadê sua irmã? E aí, compra um presente especial para você. Uma das pessoas mais ligadas à vizinhança. Agradeço pela sua amizade e gentileza. Quer ver o que é? Queria, mas parece que não tem, né? Vamos conversar aqui com suas irmãs. Preparar grude. Precisada de fruta. Também família. Também festa, quer dizer. Eu acho que vai ter que criar essas meninas assim. Pelo menos eu consegui nível três, né? A gente ainda tem que fazer festa, mano. Planejado. Planejado é um evento social. Filho, por que você está chorando? Você está com fome? Faz o seguinte. Abraça ele. Tá. É festa do adolescente. Festa de aniversário. Ai, era um... Festa fantasia. É festa de aniversário. Ah, não. É festa fantasia. Vamos fazer uma festa fantasia. Vamos fitriar... A operante a Genévia. E a gente não conhece pessoas. Tem que ter providora em mix-sol. A minha residência. E é isso. Eita, olha. Branca de neve. Então, toma. A Branca de Neve vai ser a Dona Morte, mano. Pode comer. Pode comer. Pode comer você também. Pode comer você também. Pode comer todo mundo. Mas você é o quê? Eu não sei o que você é. Estou começando a sentir que você pode estar obcecado por mim. Deu logo assim. Cara, como assim? Vamos conversar para a gente crescer o nível aqui. O que é que deu triste, mano? Perigo estranho. Alerte de pessoa nova. Alerte de pessoa nova. Rápido precisa me esconder atrás de uma perna. Por que ela não gosta? Mas ela é curiosa. Ah, a Branca tem que fazer mais uma branca ou ele, sei lá. Vamos fazer mais um bolo. Fazer um bolo branco aqui. Ah, tá todo mundo triste. Acabei de ganhar uma loteirinha. Então estou compartilhando dinheiro com meus amigos. Aqui está. Ah. Não é nada. Gente, vamos... Vamos... Olha aí essa barrigona. Então, vamos logo crescer as gêmeas. Vamos chamar cada hora um. Só vamos colocar ela para ir no banheiro, né? Ajudar a soprar velas. Quem está crescendo, né? A Apple e a Emma. Ajudar a soprar velas, Emma. E você ajuda a Apple. Cadê? Aqui. A Apple. Então vamos lá. Vamos lá, filhinha. Hora de crescer. Oh, que que é isso? Meu perfeccionista. Então ela vai ser mental. Você agora, filha. Você. E agora? E agora? Nossa, filha. Hum, você vai ser maligna, filha. Uma livre motora. Filha, tá engorda, hein, filha. Ok, tudo bem. E esses bebês não vão nascer, não? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque esses bebês não nascem nunca. E, né, já deu bastante tempo de gameplay, então, no próximo episódio, vocês vão ver essas crianças e a confusão que vai ser pra cuidar delas. Então, gente, é isso. Beijinho pra todos. E até lá. Não deixe comentar aqui o que vocês estão achando, viu? Então é isso. Compartilhe, comente e curte, ok? Beijos. E fui. Tchau. Tchau.